Salve, salve galera! Legal, seguinte pessoal, agradecer as manifestações carinhosas e de apoio, todo mundo preocupado, ontem saiu na imprensa, falando nos bastidores, onde nós tivemos a nossa assessora Vitória com Covid, que deu positivo, e fizemos o teste hoje, consultou negativo, o Cleverson também consultou negativo, o Mano Nunes também está comigo agora fazendo essa reportagem, estamos aqui na Avenida Tancredo Neves, e só relatando aqui então, o exame está pronto, tudo certo, testou então reagente aqui, não reagente não tem, então não tem o Covid, está tudo certo, tem meu nome aqui, tudo certinho, dados importantes, única coisa que é complicado que a gente vê, são os valores, né pessoal, veja bem, nós vamos lá, é R$ 180,00 e uma farmácia, e se nós vamos aqui no laboratório da cidade de Cascavel, pelo que eu tô sabendo, é R$ 390,00 a R$ 400,00, é um absurdo o valor, quem tem condição de fazer um teste desse? Não é fácil, então na verdade passou da hora do estado, da equipe federal, do município, subsidiar esses custos, onde teria que ter laboratórios com os valores menores, que é um absurdo, R$ 180,00, que é um teste de 30 minutos, que já sai o resultado, parabéns aos profissionais que trabalham lá, atendem todo mundo super bem, mas é R$ 180,00, pô, você vai no laboratório é R$ 390,00, é muito caro, quem tem condição? É uma cesta básica, R$ 180,00, a pessoa come ou faz o teste do Covid? Qual dos dois? Principalmente que muita gente está atravessando um problema muito grande, então na verdade, estou passando, está tudo certo, graças a bom Deus, tudo certo, eu, Mano Cleverson, a Vitória já está lá em isolamento, se cuidando, estamos com o nosso gabinete batalhando, eu na verdade não posso dar o luxo de ficar em casa, não, eu tenho que voltar aos trabalhos, estou aqui trabalhando, fiscalizando, que é o meu papel como vereador, projetos que atendem a população de Cascavel e voltar aos trabalhos, esse é o meu papel, quem me conhece, quem conhece a nossa história, sabe muito bem do nosso engajamento, grandes causas, e no Tancredo Neves, é claro, além de tudo isso, sabemos, né, que é claro, tem investimentos e tudo mais, esse pergolado aqui, ó, tá, pra que tudo isso aqui? Vou fazer um requerimento agora, também, na segunda-feira, pra dar uma verificada sobre isso, quais os valores e por quê, qual a necessidade, com tanta situação importante pra Cascavel, tanta situação importante, nós temos uma estrutura dessa, vamos ver quantas e por quê? Uma estrutura, né, de pedra, num espaço tranquilo, e a gente vê que, tá, pra quê? Se é pra cobertura, não tem cobertura, vai pegar aqui do mesmo jeito, sobe ou pega chuva, então não vai ter uma cobertura, é complicado, então o que que nós ficamos, nós ficamos, tá, entendendo o porquê, porque investimentos num momento de pandemia, é uma crítica construtiva, tá, pessoal, isso aí, na verdade, é o que a gente tem que falar, o porquê, a população também tem que entender o porquê dos investimentos, e como eu falei ontem, 127 mil também, né, pra contratar um escritório, o Sebrae, tá aqui do meu lado, o Sebrae, contratar aqui uma empresa, tudo bem, legal, tudo interessante, mas pra quê? 127 mil pra planejar o retorno da economia na cidade de Cascavel, se muitas empresas já estão falindo, sábado e domingo, novamente estarão os mercados abertos, planificadores abertos, né, pra voltar tudo, tem aí delivery e tudo mais, perfeito, ótimo, quem pode trabalhar, volta aos seus trabalhos, e quem pode ficar em casa, se dá o luxo, se for o mercado, tá tudo certo, fique em casa, nos ajudem, o momento é preocupante, é claro que é, existe, o problema existe, eu posso pegar, o mano pode pegar, o clércio pode pegar, você pode pegar, tua família, todo mundo pode pegar o vírus, e cada um tem uma maneira de reação, graças ao bom Deus, deu teste negativo, perfeito, tudo certo, mas continuo, o quê? Me cuidando com a máscara, o que gel, com todos os cuidados, com o distanciamento, se eu não preciso ir a tal local, não vou, mas o meu trabalho é fiscalização, eu vou no bairro, sim, eu vou no bairro, vou na periferia, não é ficar atrás de um computador lá, falando e tudo mais, pra galera ficar em casa, eu tenho que ir lá, onde tem o problema, e onde tem o problema, não é só aqui na Tanqueira do Neves, os bairros tem problema, é engraçado, qual a prioridade, e o asfalto que não chega naquelas cidades, não chega aqui, né, aí chega aqui uma estrutura dessa, não sei qual o valor, vou verificar o valor, mas o asfalto não chega, a estrutura não chega, o álcool gel não chega, a máscara não chega, a cesta básica não chega, então pô, estão zoando, 127 mil pra contratar o SEBRAE, pra volta, um planejamento da volta econômica na cidade de Cascavel, não dá, né, na verdade esse dinheiro tem que ser colocado e aplicado em testes rápidos, e não com esses valores também, tô sabendo que a universidade tá trabalhando pra fazer a valor de 10 reais, nesse momento, né, tem pessoas enriquecendo com isso, laboratórios enriquecendo com isso, farmácias enriquecendo com isso aí, é um absurdo, então pô, é o momento de se ajudar, não é o momento de enfiar a faca na população e cobrar um monte, tudo bem, o teste é rápido, mas é pago, pô, agora é pago, é rápido, o atendimento é um e outro, pô, nesse momento, governo federal, governo estadual, governo municipal, deveria subsidiar o teste rápido, aqueles 450 mil do Jaime Lerda lá naquele planejamento, que é outro absurdo, tem que ser revisto novamente, coloque em testes rápidos, coloque pra população de Cascavel, ela merece, o quanto outros nós sabemos quais são as pessoas infectadas, mais rápido nós temos como selecionar o problema, então tem que ter testes, é dessa maneira, então pessoal, eu tô na verdade assim, graças a Deus deu teste negativo, estamos trabalhando, eu não posso dar luz, eu vou ficar parado lá atrás do computador, não, já estou aí, ó, vamos trabalhar, deu negativo, não senti nada, não tô com nenhum sintoma, vamos ralar, quem tá querendo o seu mercado aberto, a sua estrutura aberta, que quer trabalhar, não quer mandar o seu colaborador embora, não quer, ele quer o direito de trabalhar com responsabilidade e com os cuidados, e quem tá fazendo errado, quer fazer festa em casa, tem que ser realmente acionado, aos rigoros da lei, não dá pra fazer festa, agora é obrigatório usar máscara, então use a máscara, use o distanciamento, use álcool em gel, mas o álcool em gel também não é barato, é caro, muita gente enriqueceu também com isso, tá ganhando muita grana, e só quero ver a hora que voltar as aulas também no estado ou no município, quanto será o investimento, com a máscara, para os alunos, com álcool em gel e toda a estrutura, aplicativos e tudo mais, tem muito investimento em cima disso, mas pra onde vai tudo isso, e quem tá ganhando com tudo isso? Fica aí a pergunta, quem tá ganhando com tudo isso? Empresas estão falindo, outras estão ganhando muito dinheiro, pra outras, tá ótimo, pras demais, pras pequenas empresas, pras médias empresas, e muitas maiores também, já demitiram muita gente, nós vemos, entendeu? É uma pandemia também do medo, é uma pandemia também de responsabilidade, de superfaturar, onde na verdade teria que ajudar, é isso que eu penso, laboratórios estão ganhando muito dinheiro, farmácias estão ganhando muito dinheiro, porque tá sendo viável, veja bem, pessoas estão morrendo com isso, com certeza, não é fácil não, quem que quer o seu ente querido, uma pessoa, o seu pai, sua mãe, sua avó, a vida é prioridade, se conseguirmos salvar uma vida, perfeito, mas galera, tem que ter responsabilidade também de ouvir a população de Cascavel, tem que ouvir os comerciantes da cidade de Cascavel, tem que ouvir quem tá sentindo na pele esse problema, só que eu acho que se pergolado novamente aqui na Tancredo Neves, não sei, né, não sei porquê, só não tô entendendo porquê, a gente vai ao bairro, a gente vê tantos problemas que acontecem, tantas dificuldades da população, e olha uma estrutura dessa, eu não sei, aí tem uma plantinha aqui, uma plantinha ali, porra, mas eu não entendo qual o motivo, entendeu, a cidade, qual que é a prioridade de você fazer uma estrutura, a tua casa vai ser uma pintura nova, uma estrutura, ou você fazer o chão dela que tá um chão batido, qual que é a prioridade, não é pro bairro fazer uma estrutura, causar, verificar primeiramente quem tá sofrendo na pele os problemas, os bairros não chega estrutura, muita gente sofrendo pra caramba, então é isso que eu tô verificando, então pessoal, vamos ajudar, você que final de semana, já teve o lockdown final de semana passado, sábado e domingo, esse final de semana estará aberto, sábado e domingo estará aberto, os postos estarão abertos, planificadores, restaurantes, com os deliveries, estarão abertos também os supermercados, mas responsabilidade, por favor, você que pode ficar em casa, fique em casa, você que tem um mercado, vai rapidão e já volto pra casa, nos ajudem a ajudar Cascavel, eu sei que não está fácil pra ninguém, mas também, dinheiro público não pode ser colocado em planejamento de volta do comércio, de volta, pô, se nós sairmos agora, vamos começar a visitar também os empresários, as pessoas que estão sofrendo na pele, pra verificar, ouça quem entende, quem são as pessoas, o Sebrae tem seu mérito, tem sua qualidade, mas agora o Sebrae teria que ajudar, falar, cara, tá aqui ó, nós vamos ajudar, sentar a SIC, a MIC, todo o grupo de empresários, ajudar a cidade, tem vários contos, muita gente habilidosa, então ajudem, se doem também um pouco, não é só ganhar, 127 mil, 150 reais a hora, é muito dinheiro, né, então é isso minha indignação, então é claro que eu vou contestar sim, é meu direito como, não só como diretor, mas como cidadão, como cidadão, outra coisa, chamamento público, agora para as associações, praticamente dá esse valor de 127 mil, mas não tem esse dinheiro, Secretaria de Cultura, de Fundação de Cultura, não tem esse dinheiro agora para aplicar nas associações que legalmente tem que ser contribuídas, eles continuam com seus atletas, continuam com seus técnicos, aguardando o chamamento público nesse momento, aí não tem, mas para 127 mil, para contratar o Sebrae, para fazer um plano de ação da volta do comércio, qual empresário que talvez vai estar com o seu comércio aberto depois da pandemia, e vocês? Tem do COE, todo mundo, eu tenho, saber quando vai passar o pico, quando vai acabar o vírus, tem a vacina? Não tem, tem como combater? Tem, nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem que tomar os cuidados devidos, mas também novamente um absurdo, os amigos passando aqui nos complementando, abraço, só que é o seguinte galera, novamente eu vou voltar, 180 reais de teste na farmácia, 390 a 400 reais a 400 e poucos reais em um laboratório, é um absurdo, fazem fila, então assim, muitos estão ganhando dinheiro, outros não estão ganhando nada e fechando as portas, é um absurdo, governo federal, governo estadual, governo municipal tem obrigação de fazer um teste rápido na população, urgentemente, aí isso tem que ser feito, uma ação, senta com todo mundo, se precisar da Câmara Municipal, é claro que eu voto favorável, agora com o valor adequado, com o valor real, não superfaturado, declaro, não superfaturado, não dá, que merda é essa porra? Que porra é essa? Aí quando eu falo, aqui ninguém corta o meu microfone, merda nenhuma, que aqui eu falo que eu quero, lá na Câmara às vezes querem cortar o meu microfone e vão pra puta que eu pariu, não vou cortar porra nenhuma, eu falo, eu sou um cidadão como qualquer outro, quem não gostar vai a merda também, porra, que porra é essa? Fala palavrão, mas muita gente faz o que? Corrupção, sacaneia esse Brasil, como já disse, sacaneia a cidade de Cascavel, sacaneio, já sacanearam um ontem, é pide, não sei o que lá, é superfaturado, é agora o transporte público, graças a Deus, aí volta agora com a moeda corrente, cobrar, que é um absurdo, só vale sim ganhar dinheiro, tem que dar possibilidade às pessoas de pegar o transporte público com o seu dinheiro corrente, é o direito de ir e vir, então indignação é como cidadão, não é só como parlamentar, como vereador, valeu galera? Então tá, vamos lá, e vamos cobrar os testes rápidos do município de Cascavel, do governo do estado e também do governo federal, valeu, um abraço!